Bom dia a todos, todo o público que nos acompanha através do blog Notícias de Pentecostes. Saudar os senhores vereadores, vereador Eiton Castro, vereador Zezinho Xavier, vereador Quinzinho. Saudar o senhor Ricardo Rebouças, representando aqui a assessoria de contato da Prefeitura Municipal de Pentecostes. Saudar a população de Pentecostes em geral. Ofício número 152, 2018, Gabinete do Prefeito, Pentecostes, 19 de junho de 2018. Excelentíssimo, senhor presidente, com o objetivo da transparência, assegurar e incentivar a participação popular, vimos através do presente, submeter a elevada deliberação de vossa excelência, agendar para o dia 21 de junho de 2018, às 10 horas da manhã, a realização da audiência pública para discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, LDO, para exercício financeiro de 2019, em cumprimento da lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Saudar os senhores costumeiros, João Bolso Pessoa Taboço, Prefeito Municipal. Então, declaro aberta a audiência pública LDO 2019, para prestação para a audiência pública. Então, passar a palavra agora ao senhor Ricardo Rebouças, para fazer a apresentação financeira. O senhor Ricardo, com a palavra. Bem, bom dia a todos, população de Pentecostes, a esta casa, em nome do presidente Pedro Cardoso. Bom, meus amigos, esta audiência é bem sucinta também, até porque trata de um planejamento estratégico da gestão, onde fala da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019. Então, esta Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela tem seu amparo legal da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde fala que ela vai orientar a elaboração das diretrizes para 2019, com algumas alterações, tipo tributárias, gasto com pessoal, política fiscal e a sua transferência de recursos da União. Então, a própria legislação, em seu artigo 65, fala também sobre essa questão de responsabilidade fiscal. Então, a Lei de Diretrizes, ela vai direcionar o município para 2019, como vai utilizar os seus recursos, com seus gastos, de que forma vai ser gasto, então, é uma lei bem clara e objetiva, onde ela diz o seguinte, ora, se nós vamos poder gastar X de recursos, então, quanto que a gente vai e de que forma? O gestor, na hora que ele entra com o seu planejamento estratégico, seja ele no PPA, seja ele no orçamento, a Lei de Diretrizes trata justamente isso, ele vai direcionar aquele gasto. Então, é bem simples. E aí, com esse advento da lei, ele fala o seguinte, se a administração municipal não utilizar essa diretriz, não tem como a gente chegar a nenhum lugar com esse planejamento. Então, é um planejamento muito eficiente, onde diz a realidade do município dentro das suas diretrizes. Continuando, vocês estão vendo nos slides que, com esse projeto que está tramitando nesta casa, ele fala justamente sobre essa questão da gestão tributária, onde que a gente pode melhorar na gestão tributária, tipo, a arrecadação municipal, qual a melhoria que vai ter da qualidade da população, e, por fim, o desenvolvimento econômico e o fomento ao trabalho. Então, esta Lei de Diretrizes que está em projeto, tramitando nesta casa, ele trata principalmente desses três pontos principais, a gestão pública, a questão da melhoria da qualidade, e o desenvolvimento econômico e fomento do trabalho. Bom, esse projeto, já que foi encaminhado, nós temos até o dia 30, para poder ser aprovado, conforme a lei, e aí ele vai estar valendo para o ano de 2019. O Poder Legislativo Municipal, alterado como limite de despesa em 2009, com efeito de elaboração da peça orçamentária, ou seja, o orçamento que foi elaborado deste ano, está sendo utilizado, ele também vai ser acrescido sobre a sua receita tributária e as transferências do município para 2018. Bom dia, vereadora, fique à vontade. E aí, no caso, ela também trata de dois artigos principais. Um, quanto que o município vai ter que investir na educação, que é 25% no mínimo, e quanto que vai ser investido na saúde, que, no caso, 15%. Então, a lei também trata dessa forma, desses dois percentuais. E, por fim, ela trata principalmente o gasto com o pessoal. das suas despesas com o pessoal, limitando sempre a questão dos 60% das suas receitas corrente líquida e 6% do gasto com o pessoal ativo e inativo do Poder Legislativo. No caso dessa elaboração, para 2019, a gente vai fazer aquela previsão das receitas e a fixação das despesas oriundo da referente até julho de 2018. E aí, finalizamos essa parte tributária da Lei de Diretrize. No momento que a elaboração está sendo feita, e sua aprovação, a gente observa o princípio da publicidade e permitindo o pleno acesso à população. Por isso que a gente está aqui hoje fazendo essa publicidade, dessa Lei de Diretrize, obedecendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, falando para todos sobre essa questão das diretrizes do município. Muito embora, a gente também trata da Lei de Complementar 131, que fala do seu tempo real das informações. Ou seja, todo cidadão tem acesso a essas informações no portal da Prefeitura, de todos os recursos que entram e todos os recursos que saem do município, dia a dia. Ou seja, as informações que foram pagas ontem no município, as receitas que foram recebidas, estão tudo disponível lá no portal da transparência do município. E aí são os anexos do projeto. Quais são os anexos que falam dessa Lei de Diretrize? O primeiro fala sobre as prioridades e metas da administração pública, a estrutura e a organização do orçamento, os recursos correspondentes às dotações orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo e os seus créditos adicionais. Ou seja, nenhum gestor, vereadores e vereadoras aqui presentes, todos, não tem como trabalhar um planejamento se você não tiver suas dotações orçamentárias. Então, quando você vai em busca de algum projeto, seja ele na União ou no Estado, se você não souber a sua dotação da sua pasta específica, não tem como agaranhar recursos. O outro anexo dessa composição da LDO fala também sobre as disposições sobre a dívida pública do município e os riscos fiscais. A questão, quanto que está sendo investido com gasto com o pessoal? O que foi feito? Quais são os planejamentos? Então, tudo isso também trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí, a gente finaliza da seguinte forma. se a gente verificando todo esse comportamento de gasto com o pessoal, racionalização de gasto com diárias e viagens, que acontece em todos os municípios a questão de diárias, muitas vezes os gestores deixam de receber diárias, porque o processo é tão moroso para se receber, que não dá tempo nem de ir até o compromisso. Então, é melhor, às vezes, ele utiliza recurso próprio e vai, e não se utiliza de diárias. E a gente sabe que as diárias, nós temos que ter toda essa prestação de contas também, transparência dos recursos. E as obras em geral que são iniciadas. Hoje, as obras trabalham em cima de medições. Só se recebe aquele recurso a cada medição. Se eu construir a primeira medição, somente um vão de 3 metros, eu só vou receber somente em cima dos 3 metros conforme a medição. Eu não recebo aquele montante que foi licitado. Então, se uma obra é de 1 milhão, não vem tudo de 1 milhão. Então, não tem recurso de 1 milhão. Está disponível 1 milhão. Mas se eu construir uma quadra somente 5 metros quadrados, eu só vou receber com 5 metros quadrados, conforme as medições. Por isso que, às vezes, nós temos despesas de exercícios anteriores pagas de 2018, agora em 2018, mas de 2016 a 2017. Porque as medições não foram finalizadas. E aí, nesse momento que entra toda a equipe, digamos assim, dos engenheiros, que tem que ter todo um parecer dizendo fotos que foram tiradas daquelas medições e todos esses procedimentos para poder a gente caminhar toda essa documentação para ser liberado o restante dos recursos das medições. Ou seja, às vezes as pessoas se deparam e dizem que o município vai receber 1 milhão. E se 1 milhão está na conta, não necessariamente. Conforme vai ser feita as medições e vão sendo pagas também as medições. Então, gente, é dessa forma que a gente queria apresentar para vocês, com esses anexos, com essas metas fiscais, com esse comportamento, que a própria lei de diretriz orçamentária demonstra que está tramitando nessa casa. Então, presidente, estamos à disposição para qualquer pergunta. Governador, alguma pergunta a fazer? Então, a gente agradece os esclarecimentos, lembrando que temos até a próxima sessão para essa casa apreciar e votar. Até o dia 30 de junho, se for necessário, mas é algo extraordinário, mas a intenção já é votar na próxima sessão e caminhar esse projeto de lei para a prefeitura. sendo que a lei de diretriz orçamentária, como bem falou o Ricardo, é algo bem, só dando as indicações que deve fazer. O que vai ser mais discutido nesta casa será a lei orçamentária anual no segundo semestre. Isso sim, a gente vai procurar fazer audiências públicas tanto nas localidades como na sede dos municípios, nos bairros, para a gente realmente ter uma interação melhor, ver realmente quais são as demandas e esse trabalho será fundamental para todos nós vereadores para levarmos as nossas demandas, nossas localidades, nosso povo até o Poder Executivo Municipal. Então, agradecer a participação de todos os vereadores, senhora vereadora do Carmo também, o blog Notícias Petecocha e declarar encerrada a audiência pública sobre as diretrizes orçamentárias do município de Petecocha. Muito obrigado e bom dia a todos.